Sejam bem-vindos ao canal Fans Rappers Está no ar mais um dia de notícia dos maiores rappers e celebridades do mundo Agora aperte o botão para deixar o seu like e vamos para o vídeo Lembrando que o áudio narrado por mim se encontra em português e a legenda em inglês Em sua casa em Los Angeles, Lil Baby mostra um pouco da sua coleção de tênis O primeiro que você vai ver agora tem um valor muito sentimental para ele Um estilo prateado e foi usado pela primeira vez no palco Em um de seus shows, veja Lil Baby costuma fazer compras de tênis duas vezes por semana Agora vamos te mostrar o Nike que ele possui três pares, veja Um outro par de tênis de muito valor para Lil Baby é este Nike personalizado, veja o vídeo Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre os maiores rappers e celebridades do mundo Muito obrigado e fiquem com Deus Tchau 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 Tchau